Olha só, mais uma vez, nós estamos aqui com a arquiteta Luz Amec, que participa do programa Quinzenalmente para falar sobre arquitetura e design de interiores. Tudo bem, Lu? Tudo joia, Val. E hoje o nosso assunto é madeira. Hoje é madeira. Madeira é uma coisa que, acho que foi o primeiro material que as pessoas construíam no caso, fizeram imobiliário. Depois a coisa foi evoluindo. E aí teve uma estagnada, me corrija se eu estiver errado. E aí houve um retorno. Você me falou que é isso mesmo, mas que lá fora não houve essa estagnação. Você sempre teve uma continuidade? Não, nós temos essa ideia errônea de que madeira é uma coisa... Do nosso colonialismo vinha aquela história, quem morava em madeira, casa de madeira era pobre. Você morava em casa de material. Exato, era o nome da rede, era madeira e material. O sonho era ter uma casa de material. Era uma casa de material, era a evolução social você passar de uma casa de madeira para uma casa de material. Mas na Europa, no Japão, isso nunca aconteceu. A madeira sempre foi largamente usada. Terceiro mundo é que achava. É, é uma imagem cultural. E a madeira, para mobiliários, a gente sabe que ela dá um conforto térmico, ela dá um aconchego, uma harmonia. Valoriza. Valoriza imensamente. E para uso externo, por exemplo, fazer fachadas, piso em deck, também ela tem um valor, porque o conforto térmico da madeira, nenhum outro material consegue dar. Hoje, que eu digo, já há muito tempo, a madeira virou um material nobre, né? Você ter madeira misturada com pedra, com mármore, ou só a madeira nesses locais externos, pergolado, beck, isso valoriza a sua casa. Sim, desde que nós começamos com a questão de cortes, e cortes muito rasantes das florestas, e que daí começou os reflorestamentos, a madeira entrou com um material nobre. Valorizado. Valorizado. E hoje, uma das coisas, assim, que agora está entrando mais fortemente no Brasil, na Europa sempre foi usado, é construir a casa em madeira. Mas não é aquela casa de madeira que a gente... Aquela pagoa tradicional. É, aquela casa de mata-junta. São casas em estilo moderno, completamente feitas em madeira. Mas agora o que eu fiquei impressionado é o tipo de madeira e a maneira que é feito. Explica um pouquinho, porque a gente até tem alguma coisa aqui para mostrar. Isso aqui é uma prancha de madeira? É, isso daqui, na verdade, chama-se madeira laminada colada. Laminada colada. Tanto essa, quanto essa daqui, são dois tipos. Essa daqui é de araucária, de reflorestamento. Todas as duas são de madeira certificada. Sim. E essa daqui é de pinos. Sim. Tá? Aham. E o que, por que laminada colada? Porque a madeira, ela tem uma resistência muito menor do que o concreto armado. Sim. Então você não consegue vencer vãos muito grandes. Mas quando você corta ela, e cola, e prensa, ela cria uma resistência muito maior à tração, que é aquele abalamento. Aham. E isso daqui resolve muitas situações que você quer, por exemplo, fazer um vão muito grande e não conseguir. E antes não podia. Antes não podia. De um problema, criou-se uma solução esteticamente incrível. Porque você não tinha, como dizem, uma madeira desse tamanho. Agora, isso aqui, vamos explicar, isso aqui são tudo colados. Tudo colados. E aí você pode ir na largura que você quiser. Na largura que você quiser. Porque é colado. Por exemplo, até eu estava conversando com o fornecedor, ele me falou que eles fizeram um projeto com uma casa com um vão de 20 metros e com uma viga só de 70 centímetros de altura. Vamos falar isso se fosse para uma casa de concreto, né? Geralmente, quando a gente faz uma viga desse tamanho, é um décimo a altura da viga. Então, eu ia ter quase dois metros de viga. De viga? Isso. Para vencer isso. Os vãos gigantes, eu já vi, né? A viga tem que ir crescendo na proporção, perde a beleza do outro. É, perde a beleza. E isso daqui, vamos dizer assim, se para mim vencer um vão desse, eu teria que fazer um concreto protendido. Que também me encarece. Então, a madeira laminada colada, ela me dá uma possibilidade de eu conseguir fazer um vão grande com uma altura de viga quase que semelhante ao do maço. Que luxo! E isso aqui é durabilidade, esse uso externo? Porque isso aqui é uma madeira frágil, a princípio, na minha cabeça. É, a araucária é uma madeira muito resistente, mas isso daqui ela ganha uma resistência muito grande. Mas o pinus é uma madeira bem frágil. Ah, é? Então, ela ganha uma resistência muitas vezes maior do que se fosse um tronco sozinho, né? Sozinho, aham. E aí, assim, se for interno, isso daqui vai receber um selador ou um verniz, vai ser tratado já contra pragas, né? E esse tratamento de pragas é que você faz uma vez só na vida. E o selador e o verniz, se for interno, é há muitos anos sem manutenção. Se for externo, se ela estiver em contato externo, aí o que a gente faz? Em permeabilidade tem que ter um controle, um tratamento, uma manutenção anual, anual, ou a cada seis meses, dependendo da situação e da espessura da madeira. Mas como geralmente, por exemplo, quando tá fazendo uma edificação, as conexões das peças, vamos dizer, o encaixe entre pilar e viga, aí essas terminações são em aço. Aham. Pra poder fazer essa conexão. Então, mas a durabilidade... Eu fiquei impressionada que isso aqui, você que define a grossura disso, né? Você conseguir uma prancha natural disso aqui, hoje é impossível no Brasil, né? Até pela extinção. Não, e se você tivesse uma prancha natural nessa espessura, ela não teria a resistência desse material. É isso que eu fiquei impressionada. Então, além de não ter, você não teria a resistência desse aqui, que a princípio... Olha, a espessura disso aqui. É, sabe? Três dedos, cinco centímetros. E aí você vai colando, ele fica imperceptível e tem essa resistência. E outra coisa que é bem interessante, que deve ser levada em conta, que é assim, pra cada viga ou pilar, é um projeto especial. Por quê? Porque cada um vai ter um estudo de forças. Então, é quase como o engenheiro, o calculista, faz pra você no aço. Então, eu vou ter que saber quanto de força vai em cada um, pra saber qual tipo, qual a espessura e o formato da madeira que vai. É uma coisa mínima. É, mas o que é bem legal é que isso daqui se equipara a uma construção em aço. Então, por exemplo, é... Tem a beleza da madeira e com... Isso, não, e a praticidade, a, como eu vou dizer, economia. Porque ela pode ser inicialmente, vamos dizer, um aporte maior. Mas você ganha porque ela é uma construção seca. Então, eu não tenho pedreiro lá fazendo argamassa, não tenho nada. Vem todas as peças prontas e ela é montada como um lego. Ou seja, o material é isso aqui, mas as terminações que é em aço e acabou. Acabou. Não tem massa, corretivo de massa e essa série de coisas que tem. Nada, 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 nada disso. Então, é uma construção que você ganha em hora homem. Porque, vamos dizer que você fosse construir uma casa que durasse 10 meses de execução numa construção convencional, nessa daqui você gastaria no máximo uns 5, 6 meses. Quase pela metade. É. Gente, que impressionante. Estou chocado com isso. Eu já gostava da madeira, mas ela usava a tradicional, né? No deck e tal, no mobiliário, em uma caça ou outra. Agora, fazer uma construção no material com essa resistência e agora com os vãos principalmente, né? Que eu sei que você pode fazer vãos grandes, mas a viga tem que ser protendida, né? Que custa muito caro uma viga assim. Quem faz vai descobrir. E aí tem a largura também. Tem uma certa coisa. Quer dizer, isso aqui você elimina quase tudo isso e ainda tem a beleza da madeira. É, e assim, é um projeto muito diferenciado. Porque hoje você pode fazer quase tudo com a madeira. Então, projetos muito arrojados são feitos com madeira laminada e colada. Isso daqui é usado até em edifícios. Sério? É. Nossa. Viu? Quanta coisa interessante. Eu, por mim, ficava aqui mais tempo conversando sobre isso, sabendo do edifício. Mas, na verdade, a nossa matéria é para despertar o seu interesse sobre determinados tipos de materiais. Você viu o uso da madeira, né? Da madeira, o novo uso, digamos assim. Porque é uma nova tecnologia, pelo menos chegando agora, para a gente ter esse acesso e essas informações. Maiores informações, se você ficou interessado, o endereço telefone está no vídeo. Você conversa com a Lu ao vivo e apoio do estúdio. É isso, Lu? É isso. Obrigado, sucesso do seu trabalho. Obrigada. Transforma-se nos espaços comerciais e residenciais. Deixe sua casa mais aconchegante e sofisticada, com detalhes que valorizam seu estilo de vida. Luciana Zamek, Estúdio de Arquitetura.